Olá, aqui é o Charles. Seja muito bem-vindo à segunda edição do Workshop Seja Consultor Agora. E aqui nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode começar um negócio de consultoria do mais absoluto zero. Não interessa se você tem pouco dinheiro ou nenhum dinheiro, não interessa se você tem pouca ou nenhuma experiência. Aqui nesse vídeo eu te garanto que se você assistir até o final, você vai aprender tudo o que precisa saber para iniciar um negócio de consultoria mesmo do mais absoluto zero, mesmo que você não tenha nenhuma experiência na área. É claro que o seminário é maior do que isso, esse workshop é um pouco maior, você tem outros quatro vídeos além desse que nós estamos conversando agora e nos outros vídeos eu vou te ensinar outras coisas que são extremamente relevantes também para você consolidar o seu negócio de consultoria. Especificamente nós vamos falar durante esse workshop, nos vídeos que você vai ter acesso aqui sobre como abrir uma empresa de consultoria sem precisar de estrutura física, por exemplo. Então eu vou te dizer exatamente como é que você pode fazer para ter o seu negócio de consultoria sem precisar pagar aluguel, estrutura física, ter equipe, ter preocupação com o endereço fiscal, CNPJ, tirar notas fiscais. Tudo isso eu vou te ensinar aqui e você vai aprender nos vídeos seguintes, ok? Você vai aprender aqui também como definir um nicho de mercado, como é que você vai definir o seu nicho, o perfil exato do seu cliente, qual é a melhor opção para você começar um negócio de consultoria, para atender que áreas são melhores, tem mais afinidades com o seu tipo de conhecimento, o seu perfil. Então isso a gente vai aprender aqui também. Você vai ver também aqui uma aula completa sobre estratégias de vendas no mercado de consultoria, como é que você vai estruturar a sua ação comercial para poder fechar os seus primeiros contratos, para conquistar os seus primeiros clientes. Então isso também você vai ver aqui. E por fim eu vou te ensinar como que você pode fazer para obter uma certificação na área de consultoria, você tem um certificado de consultoria, válido e reconhecido em todo o território nacional, que vai te dar um suporte para você atuar, por exemplo, em instituições intervenientes, que vão exigir naturalmente que você tenha algum tipo de comprovação, que tenha experiência na área, que tenha alguma formação na área de consultoria, porque uma das formas de atuação no mercado de consultoria é através de instituições intervenientes, como a Federação das Indústrias, o Instituto Evaldo Lod, o próprio SEBRAE, e vários outros programas aí de ministérios também, que toda hora recrutam consultores para projetos específicos. Eu vou te mostrar agora aqui na tela do meu computador, uma aulinha toda preparada em PowerPoint, para te mostrar um passo a passo direitinho para obter todos esses conteúdos, tá? São cinco vídeos, é esse aqui, mais quatro, e se você assistir todos esses vídeos, seguramente você vai sair daqui sabendo como começar o seu negócio de consultoria e transformar isso na sua liberdade, na sua possibilidade de liberdade de ser dono da sua própria agenda. Eu não sei quem você é, se você é um estudante que ainda está em formação, se você já se formou, se é um recém-formado e ainda não tem experiência, está procurando uma colocação no mercado, talvez você não queira ter um chefe, talvez você queira ter o seu próprio negócio de consultoria, então aqui você está no lugar certo. Ou talvez você seja alguém que já tem experiência no mercado corporativo, você já é um executivo e tem um conhecimento que é muito útil e relevante, é um conhecimento muito relevante para a classe empresarial e você quer viver desse conhecimento, aqui você vai encontrar um caminho para entregar, empacotar, entregar esse conhecimento para a classe empresarial e viver da comercialização desse conhecimento na forma de consultoria empresarial. Então, boa sorte aqui para você, eu espero que você faça todas as atividades, que você acompanhe todas as atividades aqui do nosso workshop, eu te agradeço pela confiança, muito obrigado por você estar aqui agora, nesse momento, me assistindo, eu fico feliz que você tenha me dado esse voto de confiança, ou se você já é consultor e quer trocar uma ideia, quer conversar comigo, tem links aqui que vão te dar acesso a minhas redes sociais, você provavelmente já deve ter me visto no YouTube ou no Facebook, se não viu, me procura lá, Charles França, você vai encontrar muito conteúdo lá também, e várias maneiras de entrar em contato comigo, meu e-mail, você já deve ter recebido um e-mail meu, assim que fez a inscrição nesse workshop, e é outro canal também para você se comunicar comigo, então eu te dou acesso total, então se você quiser conversar diretamente comigo, você tem aí vários veículos para conversar comigo, tá bom? Então, sem mais demoras, sem delongas, vamos direto aqui para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar todo o passo a passo em todos esses vídeos aí, o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial, e ingressar nesse mercado de maneira inteligente e bem planejada, muito obrigado, e vamos lá! Então, agora a gente está aqui diante da tela do meu computador, e nós vamos trabalhar algumas competências aqui nessa aula, tá? Primeira competência, como iniciar um negócio de consultoria do zero, e esse aqui é o ponto central dessa aula, é isso que a gente vai trabalhar aqui, como é que você pode começar um negócio de consultoria, sem ter que investir muito dinheiro, ou com a possibilidade até de começar sem investir nenhum dinheiro. A outra competência que a gente vai trabalhar aqui é quanto ganha um consultor em início de carreira, então assim, são dois pontos chave aí para você que está pensando em iniciar um negócio de consultoria, e nessa aula a gente vai trabalhar com bastante calma, né? essas duas competências aí, para que no final do nosso encontro aqui você saiba exatamente por onde começar o seu negócio de consultoria, mesmo que você não tenha dinheiro para investir, mesmo que você não tenha muita experiência, eu posso te garantir que você tem condição sim de iniciar um negócio de consultoria, eu só preciso te alertar para o seguinte, não existem fórmulas mágicas, então se você espera ficar rico sem trabalhar, eu sugiro que você saia agora desse workshop, porque isso a gente não tem condição de ensinar, porque simplesmente não existe. O que você vai fazer aqui é entender como pode planejar, como pode criar, estruturar um plano inteligente para ingressar no mercado de consultoria, e se consolidar como consultor vivendo integralmente da consultoria empresarial, mas isso vai exigir empenho, vai exigir trabalho, e claro, fórmulas mágicas a gente não tem por aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou te pedir aqui permissão para falar um pouco sobre quem é o Charles, é claro que o foco aqui é o nosso treinamento, mas eu quero te explicar quem sou eu, porque as pessoas costumam confiar muito mais naquelas pessoas sobre as quais sabem alguma coisa, então eu confio muito mais nos meus amigos, nas pessoas que eu conheço, do que em estranhas, em pessoas que eu acabei de conhecer. Então eu quero te falar um pouquinho aqui de mim, tá? Essa é a minha família, minha esposa e meus filhos, eu fui casado duas vezes, os meus filhos são filhos do meu primeiro casamento, e eu não vou te contar aqui a razão do meu divórcio, mas eu não briguei com a mãe dos meus filhos, a gente divorciou muito mais por uma questão de trabalho, ela passou num concurso importante e viajou, e aí eu fiquei com as crianças, mas a nossa relação sempre foi muito positiva, a gente optou pelo divórcio muito mais por uma questão de interesses mesmo, conflitantes, tá? Mas essa é a minha família, minha filha tem 22 anos, Ana Carolina, o Júlio tem 18 anos, essa é minha esposa, minha segunda esposa, e eu vivo muito bem com eles. Como consultor empresarial, eu fiz tudo, tudo que eu tenho hoje, eu devo a consultoria empresarial, tá? Eu tenho família, aliás, fora da internet, eu sou até uma pessoa bem convencional, tá? É assim, eu sou um pai de família como qualquer outro, né? Então eu tenho família, eu tenho contas para pagar, eu tenho casa, eu tenho coisas para fazer. Então, tudo isso, quem me permitiu fazer, o que me permitiu construir toda a minha vida, foi a consultoria empresarial. Eu nunca fiz outra coisa na vida, eu sempre fui consultor, fui professor universitário também, mas lecionando na área de administração, sempre com aquela pegada da prática da consultoria. E hoje ainda ministro na pós-graduação, eu não dou mais aula na graduação, mas permaneço ativo na pós-graduação, e vendendo meu conhecimento, compartilhando meu conhecimento, gerando transformação na vida das pessoas, que eu ganho o meu sustento, que eu conquisto o meu sustento, que eu conquistei essa família linda que vocês estão vendo aí, tá? Não sei vocês, mas eu acho todos aí lindos demais, com exceção de mim, claro, né? Os outros três são lindos, lindos. Esse aqui sou eu atuando, tá? Então, aqui são algumas fotografias, algumas imagens de coisas que eu faço, né? Assim, coisas que eu... São palestras aí, treinamentos, cursos aí em cima, são três apresentações que eu fiz em público, né? Aqui embaixo é uma fotografia na pós-graduação, aí de uma universidade importante aqui no estado de Ceará, eu acho que é a segunda maior particular aqui no estado de Ceará, e também deu uma palestra aí no dia do administrador, eu sempre sou convidado aí. E uma das coisas interessantes e boas da consultoria é que você, à medida que vai crescendo na carreira, você acaba sendo demandado para palestras, cursos, né? E outras coisas, outras atividades fora da consultoria empresarial. Tá aí a prova de que isso acontece, né? Então, são treinamentos e palestras aí que eu costumo ministrar. Então, esse daí sou eu, tá? São mais de 400 atendimentos corporativos, através de instituições como o SEBRAE, Instituto Evaldo Lod, Federação das Indústrias, várias instituições intervenientes e, claro, através da própria OICOS, que a OICOS agora, né, já tem mais de 10 anos, eu não sei quantos que você está assistindo isso, mas a OICOS, no momento, nós estamos em 2018, e a OICOS já tem mais de 10 anos de fundação. Ok? Então, vamos agora ao que interessa, né? Então, o ponto central da nossa aula, como iniciar um negócio de consultoria, e aí você tem que ter alguns requisitos para se tornar um consultor empresarial, tá? E o primeiro requisito é ter um conhecimento útil. Se você tem um conhecimento que é útil para alguém, você já pode ser um consultor, tá? E, no caso aqui, como a gente está falando de consultoria empresarial, é importante que o seu conhecimento seja útil para a classe empresarial. Se você já tem esse conhecimento, você já pode ser um consultor empresarial. Se você ainda não tem um conhecimento que é útil para a classe empresarial, não tem problema, ainda assim você pode ser um consultor. Basta que você transforme aquela área que você tem interesse, aquela área que você gosta dentro da sua formação, né, um recurso útil, né, assim, um produto para você oferecer para a classe empresarial. Então, se você tem um conhecimento que você quer trabalhar para transformar aquilo em um produto para a classe empresarial, é só desenvolver as competências, as habilidades naquela área que você pretende desenvolver um produto para oferecer. Então, o primeiro requisito é ter um conhecimento útil para a classe empresarial, que seja útil, que seja relevante, e que as empresas estejam dispostas a pagar por ele. O segundo requisito é ter uma metodologia, porque não adianta nada você ter um conhecimento e não conseguir entregar, ou não saber integrar, perdão, não saber entregar, de forma que seja atrativo para as pessoas que querem consumir aquele conhecimento. Talvez você já tenha ouvido falar naquela história do professor que sabe muito para ele, mas não sabe transmitir para os alunos. Eu lembro que na faculdade, 20 anos atrás ou mais, quando eu fazia faculdade ainda, tinha muito disso. As pessoas diziam, ah, o professor tal sabe muito, mas sabe para ele, não sabe transmitir. Isso é a ausência de uma metodologia. Então, uma coisa que você precisa para poder ser um consultor e se destacar como consultor empresarial é ter uma metodologia, uma maneira prática, planejada, com roteiro, roteirizada mesmo, para você entregar o conhecimento. Você precisa pegar aquele conhecimento que você tem, ou que você adquiriu, as habilidades que você adquiriu, e empacotar aquilo, transformar aquilo num produto, num serviço para oferecer para o nicho que você escolheu, para o público que você quer atender, e ter uma metodologia para entregar aquilo de modo que as pessoas tirem proveito do que você está oferecendo. Porque se você entrega mal um produto, é possível que esse cliente não queira comprar novamente de você ou não indique o seu produto para mais ninguém. Então, ter uma metodologia é importantíssimo. No treinamento, você já consultou agora, a gente tem lá toda uma metodologia, e se você adquire o curso, você tem acesso a toda a metodologia da OICOS para dar direcionamento aos seus atendimentos. Só lembrando aqui. Terceiro requisito que você precisa ter é uma estratégia comercial, porque não adianta nada você ter conhecimento, ter uma metodologia, mas você não consegue chegar nos clientes, você não consegue fechar contratos, se você não consegue fazer vendas, se os clientes não te encontram e não te demandam, não adianta nada. Então, você precisa também ter uma estratégia comercial, uma forma de se posicionar no mercado, de modo que os clientes te encontrem, que você possa chegar nesses clientes, fazer vendas recorrentes, fechar bons contratos, e ter receita suficiente para poder manter o seu negócio. Construita que seja um negócio lucrativo, e para ela ser lucrativa, você precisa ter uma estratégia comercial para fazer vendas recorrentes e ter contratos, bons contratos, que oxigenem o seu negócio. Então, isso aí é uma das coisas também que são requisitos para um negócio de consultoria. Formas de atuação em consultoria. Como é que você pode atuar? Como é que você vai para o mercado? Existem algumas estratégias. Você pode adotar, por exemplo, uma estratégia de atuação direta. Quando você vai para o mercado, pelos seus próprios meios, pelos seus próprios recursos sem o apoio ou sem estar ancorado em nenhuma instituição. Nesse caso aqui, a contratação é entre você e o cliente. É você que tem que fazer prospecção, você que tem que criar presença no mercado para que os clientes te demandem, gerar demanda também. Você vai ver que existem, basicamente, duas maneiras de você gerar demanda, que é a demanda ativa, quando você vai para o mercado, e a demanda espontânea, que é quando o mercado procura você. Mas eu não vou falar nisso aqui agora, porque senão esse vídeo ficaria longo demais. O importante aqui é você entender que uma das estratégias é você ir se lançar sozinho no mercado, você ir buscar, fazer prospecção mesmo, ativamente provocar o mercado para que ele te contrate. Isso é uma das maneiras de você atuar. Segunda estratégia é uma estratégia de atuação indireta, ou seja, você vai atuar através de uma instituição interveniente, o que a gente chama de instituição interveniente. Nesse caso, a contratação não é diretamente com o cliente, você não vai contratar direto com o cliente, você contrata com essa instituição e a instituição contrata com o cliente. Isso aqui ocorre nas seguintes situações, uma instituição que presta serviços de consultoria, ela lança um edital, por exemplo, de credenciamento, então ela abre vagas para consultores credenciados, ou ela já tem lá um sistema de cadastro que você não precisa participar de nenhum tipo de avaliação, ou melhor, não precisa participar de nenhum tipo de concorrência, você apenas vai lá e se preenche os requisitos, você consegue se cadastrar como fornecedor de serviços de consultoria naquela instituição e à medida que clientes que demandem serviços de consultoria nessa instituição forem buscar esse serviço lá na instituição, a instituição vai olhar no seu banco de dados e ver quem são os consultores que atendem aquela área que estão disponíveis e aí ela vai chegar até você. A vantagem de uma atuação indireta é que você não precisa fazer prospecção, você não precisa estar tão ativo para gerar demanda, você não precisa ir atrás do cliente, a própria instituição vai trazer essa demanda para você, você não precisa trabalhar tão pesado para gerar demanda, porque a instituição ela costuma ser demandada regularmente por clientes de serviços de consultoria, normalmente essas instituições elas investem muito pesado em publicidade, em brand, então são instituições que são referências no mercado em relação ao serviço de consultoria e aí os clientes por terem essa instituição como referência buscam na instituição o serviço de consultoria e ela vai lá no banco de dados, se você está lá como consultor credenciado ela vai e te chama. exemplos de instituições assim são Instituto Teval do Lodge, Federação das Indústrias, Sebrae, alguns ministérios, você tem várias instituições editais o tempo inteiro sendo lançados sobre consultoria empresarial para o cadastramento de consultores, então se você está bem antenado com isso, você está acompanhando, está ligado nas instituições, nas principais instituições, você logo tem condição de fechar bons contratos, é também uma boa estratégia que a gente trabalha lá no treinamento, então assim, se você faz o treinamento eu vou te ensinar através de um passo a passo como é que você se torna competitivo para disputar uma vaga nos editais de credenciamento dessas instituições ou quais são as melhores instituições também para você se credenciar sem precisar passar por nenhum tipo de processo seletivo, apenas eles vão te exigir que você tenha os requisitos mínimos para se cadastrar como consultor, talvez uma certificação, um atestado de capacidade técnica, a comprovação de algum trabalho que você tenha feito. Então, essencialmente é isso daí. Na forma de atuação direta você vai ver aí que as possibilidades são de você abrir uma empresa como MEI, como Simples Nacional e em qualquer um desses casos aí você tem liberdade total, você tem controle total sobre a atuação do seu negócio. E aqui eu chamo a atenção para o fato de que se a gente está trabalhando nesse momento a ideia de abrir um negócio de consultoria sem investimento nenhum, eu já te digo que a MEI é a disparada melhor opção. Você abre uma MEI com muito pouco, você vai pagar uma mensalidade aí em relação aos tributos da ordem de 50 reais por mês e você pode abrir na sua casa, não precisa ter investimento em infraestrutura, estrutura física, aluguel, contador, o MEI não vai, você não precisa de contador para abrir uma MEI, uma MEI, você nem é obrigado a emitir notas fiscais, é claro que dentro do serviço de consultoria, é provável que os clientes exijam de você, alguns clientes, especialmente os que forem pessoas jurídicas, vão exigir de você a nota fiscal, então assim, você como MEI pode emitir nota fiscal. E outra opção também é o Simples Nacional e eu vou te dizer qual é a diferença de um para o outro, daqui a pouco, mas primeiro eu queria que você se fixasse no fato de que o MEI é uma opção para você começar sem ter que fazer nenhum tipo de investimento em estrutura física, com despesas fixas, com contador e tudo mais, você vai pagar R$50,00 por mês e você tem aí uma empresa aberta. A única questão da MEI, assim, são dois pontos frágeis, digamos assim, da MEI, é que primeiro você não pode faturar mais do que R$6.700 por mês, esse é o limite, na verdade é uma média mensal, porque de fato o que a lei exige é que você fature até o limite de R$81.000 por ano, fracionados por semestre e que dá uma média mensal de R$6.700,00, então a MEI é isso. O Simples Nacional não tem esse limite tão baixo, o limite do Simples Nacional é bem mais alto, mas a diferença é que o Simples Nacional vai exigir que você tenha mesmo uma sociedade, a composição é diferente, você vai precisar de um sócio e também vai ter que pagar um serviço de contabilidade. Outra estratégia de atuação que é a atuação indireta você pode fazer através da instituição interveniente, mas no caso da instituição interveniente você vai precisar obrigatoriamente ser um Simples Nacional, porque nenhuma instituição interveniente contrata serviços de consultoria a partir de uma MEI, até porque como consultor credenciado em alguma dessas empresas é possível que você extrapole muito o limite mínimo da MEI que é de o limite máximo de faturamento da MEI que é de 6.700, então para uma atuação direta, indireta em alguma instituição interveniente você precisa necessariamente ser um Simples Nacional. Ainda existe uma possibilidade aqui no caso do Simples Nacional que é você ter um call work, então assim, o que é um call work? Um call work é um escritório compartilhado, então você paga uma mensalidade lá e você tem direito a um determinado número de horas lá dentro da instituição, lá dentro do escritório, uma sala, sala de reunião com mesas, com tudo lá que você tem acesso a uma série de benefícios com o secretário, alguns call work oferecem, secretário, então você paga a mensalidade, o secretário pega seus recados, responde seus e-mails, depende também do tipo de contrato que você tem com o call work. Ele também te dá a possibilidade de você estabelecer lá o seu endereço fiscal, então você não precisa pagar o aluguel, o que seria o preço do aluguel já é o preço do call work, então você tem um escritório compartilhado com todos os benefícios de um escritório próprio, com móveis, com tudo lá e sem ter que pagar toda essa estrutura. A questão é que você aqui nesse caso também vai ter que pagar um contador, mas em qualquer um dos casos você consegue abrir um negócio de consultoria, você consegue iniciar um negócio de consultoria com bastante viabilidade, sem investir em nada. O MEI você praticamente não investe em nada para abrir, você mesmo abre a MEI lá no portal do microempreendedor individual, você mesmo abre, então se você precisar emitir notas fiscais, você gera uma senha lá, tem todo um tutorial para você aprender como gerar a senha, você gera a senha para poder emitir notas fiscais se for preciso e o Simples Nacional, esse é um pouco mais complicado, você vai precisar de um contador para abrir a empresa, mas ainda assim você consegue manter um Simples Nacional com baixo custo se você fizer a opção do CalWork. Agora falando aqui sobre quanto ganha um consultor em início de carreira, o valor médio da hora do consultor, e aí eu já te explico aqui que consultoria existem várias maneiras de você fazer um orçamento, você pode apresentar um orçamento por projeto, você pode apresentar um projeto por atividade, você pode fazer um projeto por resultado, por comissionamento, existem várias maneiras, mas a maneira que você vai encontrar mais comum de se fazer um orçamento pelos serviços de consultoria é o orçamento medido em horas, e o valor médio da hora que você vai encontrar em todas as instituições e as empresas também que oferecem serviços de consultoria é uma média de 105 reais, isso aqui é real, isso aqui é feito com base em estudos que a gente tem acesso, e se você tomar como base instituições intervenientes, outras empresas de consultoria e consultores autônomos, você vai ter aí uma média de 105 reais como valor médio da hora de consultoria, tá? A média de horas por contrato é uma média de 40 horas, que também é com base na minha experiência, também com base no que a gente observa aí do mercado, então você tem um valor médio de 105 reais a hora, e a média de contratos, média por contrato é de 40 horas por atendimento, então assim, eventualmente você vai precisar fazer um trabalho mais extenso, que pode tomar até 100 horas, isso acontece, eu já cheguei a fazer atendimento de 300 horas, mas uma média aí que a gente considera bastante prudente é esta de 40 horas, tá? Nesse caso, o faturamento médio por contrato ele sai em torno de 4.200 reais por contrato, tá? Então se você fecha um contrato de 40 horas a 105, você vai faturar nesse contrato aí 4.200, a gente considera prudente três contratos simultâneos, Três contratos ativos simultaneamente, ainda mais se você está começando e você ainda não tem equipe, né? Aqui nós estamos falando sobre quanto ganha um consultor em início de carreira, eu quero acreditar que no início de carreira você vai atuar sozinho, e para dar um bom atendimento aos seus clientes atuando sozinho como consultor, é prudente você não ultrapasse esse número aí de três contratos ativos, especialmente se forem empresas assim mais avançadas, Algumas empresas que a demanda de tempo seja maior, então é prudente que você não supere esse número de três contratos ativos. Mas partindo dessa lógica, se você tem aí um valor médio de, se você cobra uma média de 105 reais por hora e tem contratos médios aí de 40 horas por contrato, com três contratos ativos você tem aí uma receita de 12.600 reais, é claro que isso aqui ainda vai incidir a tributação, você vai tirar aí, dependendo do seu estado, você pode tirar na faixa de 17% aqui, no estado de Ceará é 17%, então você vai ter que descontar aí a tributação, mas ainda assim é um bom rendimento, especialmente para quem está no início de carreira, eu acho que assim, se você for buscar um salário desse aí no mercado é difícil se encontrar com pouca idade, especialmente se você for estudante ou recém-formado, não é exatamente fácil conseguir um emprego que tenha esse salário, então assim, a consultoria, além de te dar toda a liberdade, te dar flexibilidade de horário, você é dono da sua própria agenda, é dono do seu próprio negócio para iniciar, assim, é um bom rendimento, é claro que isso aqui não vai ser da noite para o dia, quando eu falo consultor em início de carreira, não quer dizer que você abriu o seu negócio de consultoria e no outro dia você está faturando isso, não é exatamente assim, tem um passo a passo que você precisa seguir, você precisa fechar os contratos, ganhar experiência, ganhar confiança para poder assumir cada vez mais compromissos, mas quando você já estiver efetivamente vivendo da consultoria, o seu início de carreira vai ser com essa, mais ou menos nessa base aí, eu estou te falando pela minha experiência de quando eu comecei e das pessoas que eu vejo aqui começando também, acompanhando aqui o que fazem o nosso treinamento, tem mais ou menos essa base. Então, por hoje era isso, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você assista as demais aulas do nosso workshop, se você ficar aqui comigo até o final, você vai aprender aqui coisas que são bastante úteis, serão bastante úteis para você ingressar no mercado de consultoria de maneira inteligente, bem planejada, um plano bem estruturado para você começar de forma consciente, seguindo um passo a passo que vai evitar de você passar por dificuldades como as que eu enfrentei na época que eu comecei, 25 anos atrás, quando não havia treinamento, não havia mentoria, não havia ninguém para dar uma orientação, então hoje você tem acesso a isso, você pode fazer um curso de consultoria e ter uma certificação que vai te ajudar também para começar e ter o suporte de uma pessoa mais experiente para poder te ajudar e te conduzir aí na sua trajetória, ok? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula, eu te vejo nas próximas aulas, um grande abraço e até a próxima!